Vamos de informação ao vivo. Na semana passada, o secretário de infraestrutura falou aqui no BG que as obras da Avenida das Rendeiras seriam retomadas. E aí, Karina, retomou mesmo? Oi, Polito. Sim, boa notícia. Retomaram as obras da Avenida das Rendeiras. O maquinário está por aqui desde o início da semana, nesse momento trabalhando na drenagem da Avenida das Rendeiras para depois iniciar a pavimentação dessa estrutura. Uma obra muito aguardada, que ficou parada ao longo da temporada de verão. Durante a alta temporada, suspenderam os trabalhos, isso por conta da movimentação aqui da região, da grande circulação de veículos. Então, para não prejudicar a mobilidade aqui desse trecho, as obras foram suspensas. Mas aí, chegou ao fim a temporada de verão, passamos março, abril, e nada das obras serem retomadas. Então, na semana passada, a gente conversou com o secretário de infraestrutura para tentar entender o que estava acontecendo. Ele nos explicou que a empresa contratada para fazer a revitalização da Avenida das Rendeiras queria um reajuste no valor firmado para fazer esse trabalho. A prefeitura não aceitou fazer esse reajuste no orçamento. negociaram aí e aí, então, ficou definido que a empresa retomaria as obras pelo valor já combinado a partir dessa semana. E, de fato, é isso que está acontecendo. Então, a partir de agora, as obras sendo retomadas para fazer todo esse trabalho de revitalização dessa que é a principal, Avenida da Lagoa da Conceição. É uma obra que vai pavimentar todo esse trecho da Avenida das Rendeiras, vai colocar ciclovia em todo o trecho também e, em alguns pontos, vai retirar o estacionamento. Foi até um ponto de polêmica entre moradores e comerciantes da Lagoa da Conceição retirar esse estacionamento, mas é para dar uma nova cara, para dar aí uma estrutura diferente para esse local. Lembrando que a obra estava orçada em R$ 4,8 milhões e tinha um prazo de conclusão aí de oito meses. Isto era para a gente ter visto ela pronta já em março. Por conta de todos esses atrasos, então, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver a Avenida das Rendeiras totalmente concluída. Um objetivo é não só revitalizar e trazer vida para esse local, mas dar mais estrutura para os moradores, para os comerciantes que tanto esperam ver um cenário diferente por aqui. Então, o maquinário já está por aqui, está trabalhando de novo na retomada dessa obra, fazendo a drenagem aí do ponto, porque lembrando somente um trechinho, um pequeno trecho de quem vem da Joaquina em direção ao centro é que foi revitalizado até o momento. O resto ainda não teve nada, não foi mexido até o momento, né? Então, é uma obra bastante esperada. São quase 40 anos aí que os moradores e comerciantes estão esperando por essa revitalização. Então, a gente com certeza, né, Polito, vai continuar acompanhando essa obra retomada desses trabalhos para a gente ver em breve a Lagoa da Conceição diferente, com uma nova estrutura e totalmente revitalizada.